Nos preços mais importantes da economia, talvez nenhum tenha uma influência tão forte das expectativas futuras como é o caso do câmbio. O Brasil, por exemplo, agora está com dólares às vezes de 5,80, tem gente falando que vai chegar a 8, o euro lá em cima. Mas por que isso? Se a economia brasileira não tem uma situação de oferta e procura de moedas estrangeiras tão desbalanceada. A gente está, por exemplo, no comércio com um superávit no primeiro trimestre de 12 bilhões de dólares. Um mundo que parou, a gente consegue acumular um superávit tão alto e no decorrer de 2020 provavelmente esse superávit vai passar de 40 bilhões de dólares. Porque a gente exporta muitos produtos que o mundo, mesmo parado, continua consumindo. produtos ligados ao agronegócio, por exemplo. A venda de produtos industriais diminuiu muito, mas a venda de produtos ligados ao agronegócio, celulose, soja, milho, carne, café, açúcar, tudo isso cresceu. Do ponto de vista também de remessa de dinheiro para o exterior, esse ano provavelmente vai ter uma redução. As empresas vão remeter menos lucros, muito menos brasileiros vão viajar. Do ponto de vista da entrada e saída de recursos, essa alta do dólar, a desvalorização do real, não se justifica. Isso justifica por quê? Por causa das expectativas futuras. O capital, ele é medroso, ele é covarde até, ele quando não se sente seguro, ele foge, ele foge para um algo que é uma referência. O dólar ainda é uma referência na economia mundial, é um porto seguro para o investidor. O real ainda não, infelizmente ainda não, em função do nosso passado, de tanta instabilidade. E a questão política está influenciando isso? Eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que esse momento político do Brasil, eu já disse isso aqui, eu não vejo um risco tão grande de rompimento da continuidade democrática. Mas tem que reconhecer que o presidente, isso é uma característica da personalidade dele, Bolsonaro desde que começou a sua vida política, ele é uma pessoa que destila ódio, ele destila ódio, é a personalidade dele. E os seus seguidores também têm destilado ódio, e com isso também atrai o ódio do outro lado. Então a gente tem uma parcela significativa da sociedade destilando ódio. Se a gente pudesse juntar todo mundo num campo de batalha, um lado de outro da esplanada ali do ministério, ia ser uma carnificina, porque está todo mundo destilando ódio. Ora, não se constrói uma sociedade nesse clima de impasse. E um país que destila ódio, a gente já viu isso no nazismo, no comunismo, no fascismo, e todos esses ismos aí do mundo, o islamismo radical e tudo isso, que destila ódio, não gera uma progressão, um desenvolvimento de uma sociedade. Então a questão política também tem a ver. Eu vou atribuir parte dessa questão da esplanadação, a crise do mundo, evidente, a busca por um porto seguro, com uma parcela aí contribuindo dessa situação de ódio que a gente está vivendo. Então o câmbio e o ódio nesse momento tem uma relação, infelizmente. Então o câmbio e o ódio nesse momento tem uma coisa que a gente está vivendo.